Vamos ver aqui os resultados da Log Commercial Properties, participações referentes a 31.03.2024, um T24, vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, depois a base trimestral, um T24 contra o 4T23, DRE resumida, alguns indicadores e outros detalhes, vamos lá. Do um T23 para um T24, a receita recuou 19,7% de R$ 67.000 para R$ 53.841, uma redução de R$ 13.171, lucro bruto caiu 20,8%, resultado lucro operacional 36,6% a mais, resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 133,8%, lucro subiu 100,7% de R$ 27.487 para R$ 55.155, um ganho de R$ 27.668, a margem bruta recuou com 1,37 pontos percentuais de 98,67% para 97,3%, margem operacional subiu 55,7 pontos percentuais e a margem líquida subiu 61,42 pp, passou de 41,02% para 102,44%, aqui apesar do aumento no lucro, temos aí de negativo que era de receita, do 4T23 para um T24, a receita subiu 13,1% de R$ 47.608 para R$ 53.841, um ganho de R$ 6.233, lucro bruto subiu 12,9%, lucro operacional mais 17%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 22,5% e o lucro do período caiu 24,9% de R$ 73.407 para R$ 55.155, uma baixa de R$ 18.252, margem bruta recuou 0,18 pp, margem operacional subiu 4,48 pp e a margem líquida recuou 51,75 pontos percentuais de 154% para 102%. Vamos ver aqui alguns detalhes na DRE resumida do um T23 para um T24. A receita caiu 19,7% e os custos aumentaram 63,6%, porém bem baixinho aí, apesar de em porcentagem ser bem elevado, o valor aqui é bem baixinho. Com isso, o lucro bruto passou de R$ 66.124 para R$ 52.388, uma redução de 20,8% ou menos R$ 13.736. As despesas receitas operacionais aqui passaram de menos R$ 12.766 aqui, um T23, despesas para receitas de R$ 20.473, variação de R$ 33.239. E aí fechou então, lucro operacional de R$ 53.358 para R$ 72.861, crescimento de R$ 19.503 ou R$ 36,6% a mais. Adicionando resultado financeiro líquido aqui negativo, despesas financeiras de menos R$ 26.101, redução para menos R$ 9.123, menos 65% ou uma redução de R$ 16.978 nas despesas financeiras. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de R$ 27.257 para R$ 63.738, um ganho de R$ 36.481 ou R$ 133,8% a mais. Até aqui, apesar aí do ganho aqui no resultado antes dos tributos sobre o lucro, é importantíssimo observar, né, que a receita caiu, hein. E aqui tivemos outras receitas operacionais, saldo positivo, então é importante levar isso em consideração, hein. E um melhor resultado financeiro líquido aqui também, porém olha aqui na receita. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de R$ 29.000 para R$ 55.300, aqui no T24, um crescimento de 90% ou R$ 26.212. E atribuído aos sócios de R$ 27.487 para R$ 55.155, um ganho de R$ 27.668 ou R$ 100,7%. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação num T24, 54 centavos, receita últimos 12 meses R$ 206.985 com lucro de R$ 219.844, com isso margem de R$ 106. lucro por ação, últimos 12 meses R$ 2,15, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 21,21, pele, últimos 12 meses R$ 9,86, um pele ok aí, abaixo de R$ 10. Porém, lembrando que sempre pode também flutuar entre R$ 5 e R$ 10 o pele aí, em momentos econômicos mais difíceis, mais desafiadores, o pele pode flutuar aí também, né. Abaixo de R$ 10 é um pele interessante, porém, pode também ficar aí perto dos R$ 5, né. PSR, 10,47, eu acho um PSR um pouquinho elevado, hein, o PSR é acima de 2, eu acho que é um ponto de observação, né, e aqui está bem acima de 2, hein, 10,47. PVP, 0,58, valor patrimonial por ação R$ 36,75, ou seja, está com desconto aqui, hein, estamos pagando R$ 21,21 por uma ação que vale R$ 36,75, de acordo com o valor patrimonial por ação, desconto de 42,3%. PL ok, PVP ok, porém, esse PSR aqui, em relação às receitas da empresa aí, é um ponto de observação. Retorno sobre o patrimônio líquido, 5,9%, um retorno relativamente baixo aí, acima de 15%, em torno de 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação de R$ 24,388, e positivo, capital social realizado não teve alteração do 4T23 para um T24, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 2,166,00, com dividendos de 3,3% nos últimos 12 meses. Considerando uma dívida líquida de R$ 1,769,00 e um patrimônio líquido de R$ 3,754,00, a alavancagem aqui está em 47,1%, dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024, valendo R$ 20,92, com base na cotação R$ 21,21, um ganho de R$ 0,29, ou 1,4% a mais. Um ano antes, valiam R$ 15,57, um ganho de R$ 5,64, ou 36,2% a mais. Elas começaram em 2023, valendo R$ 15,39, fecharam o ano, valendo R$ 22,80, um ganho de R$ 7,41, ou 48,1% a mais. Então, as ações acumulam alta de 36,2% de um ano para cá, ok? Observando aqui, TRE resumida, a receita caiu 19,7%, lucro bruto caiu 20,8%, lucro operacional subiu 36,6% e o lucro aqui subiu 90% e 100,7%. Vamos ver o gráfico aqui, comecinho em 2024, aqui dia 2 de janeiro, começou o ano aí despencando, lá dos R$ 22,95 para a mínima aqui de R$ 20,66, hein? E aí passou a recuperar aqui, porém vem no zigue-zague aí, né? O mercado não está muito animado agora em 2024, e Bovespa aí não está também aí se animando bastante aqui, ó. Comecinho em 2024, e Bovespa aí só vem na queda, né? E não conseguiu renovar máximas até então. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 14,3% de 67,000 para 57,424. E o lucro subiu 55,5% de 27,487 para 42,749. E aqui para o 3T23, a receita caiu 16,2% para 48,112, e o lucro subiu 13,5% para 48,533. E aqui no 4T23, a receita caiu 1% para 47,608, e o lucro subiu 51,3% para 73,407. E aqui já observamos 4T23 para 1T24. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.